Isso não se faz, não tem sentido Terminar assim um amor Me dizer adeus por telefone Desligar e nem se importar com minha dor Tô tentando te entender, tô querendo te encontrar Quero ouvir você dizer, olhando em meu olhar Tá na cara que você não demora, vai voltar Não adianta se esconder, fugir da solidão Fingir não me querer, morrendo de paixão Nos seus olhos posso ver saudades no seu coração Um amor sem fim Não se acaba assim Você vai voltar pra mim Um amor sem fim Não se acaba assim Você vai voltar pra mim Tô tentando te entender, tô querendo te encontrar Quero ouvir você dizer, olhando em meu olhar Tá na cara que você não demora, vai voltar Não adianta se esconder, fugir da solidão Fingir não me querer, morrendo de paixão Nos seus olhos posso ver saudades no seu coração Não adianta se esconder, fugir da solidão Um amor sem fim Não se acaba assim Você vai voltar pra mim Um amor sem fim Um amor sem fim Não se acaba assim Você vai voltar pra mim Um amor sem fim Não se acaba assim Você vai voltar pra mim Um amor sem fim Um amor sem fim